Pintei Pintei as gaivotas na sua descida Voando num espaço de uma outra idade Os peixes a saltar na lota da vida E pintei o cais num tom de saudade Minha caixa das pinturas onde guardo os meus guaches Os meus olhos e aguarelas Meu poema que perdura na tradição do passado De uma ginginha com elas Minha praça da Figueira e o meu lindo Santo António Que eu comprava a dois tostões É Lisboa que eu adoro E vive toda inteirinha Nas minhas recordações Pintei o bolício Das feiras que havia De como brincava E cantava o povo Retoquei a fé Que já se perdia E marquei a linha De um horizonte novo Abri o meu peito À voz do passado E dei claridade Ao espanho de outrora Terminei o quadro Chorando magoado Num fado pintado Que o tejo na hora Minha praça da Figueira E o meu lindo Santo António Que eu comprava a dois tostões É Lisboa que eu adoro E vive toda inteirinha Nas minhas recordações Nas minhas recordações Legenda Adriana Zanotto